Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão Gold, OAB, o cartão OAB Gold do Santander para advogados. É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, o Santander tem um cartão exclusivo para advogados chamado OAB SP Gold, que é um cartão da Mastercard, onde tem todos os benefícios da bandeira Mastercard e também do programa Esfera do Santander. Então vamos conhecer juntos os benefícios em ter esse cartão, que ao meu ver é um belo de um cartão, muito bonito pelo designer também e é do Santander. Acompanhe comigo na tela do vídeo. Para adquirir o cartão você pode ir diretamente à agência do Santander ou também no site do Santander, clicando na opção cartões. O último cartão que irá aparecer é esse cartão OAB SP do Santander, tá? Para adquirir esse cartão a renda mínima é de mil reais, né? Não sei o motivo que a renda é tão baixa para ter esse cartão. Ao adquirir esse cartão você ganha dois mil pontos Esfera no primeiro uso do cartão. A idade do cartão é doze parcelas de nove e cinquenta. O Santander diminuiu a renda, então é mil reais para solicitar. E você ganha a cada um dólar gasto, você ganha um ponto no programa Esfera. Então a cada um dólar você ganha um ponto no programa Esfera, tá certo? O benefício desse cartão, pois ele é o único que vem com o seguro do cartão grátis, ou seja, esse cartão ele tem um seguro que é grátis e não precisa ser pago por nenhum advogado. Então já tem um benefício maior aí que é o seguro. Geralmente o seguro de um cartão, eles cobram quatro e noventa, cinco e noventa, doze e noventa, dezoito e vinte e quatro e noventa. Geralmente cartões Blacks, Platinum, por aí vai, tá? Você pode comprar em sites internacionais, sites nacionais, lojas físicas e lojas físicas também fora do Brasil. Ele é da variante Gold e, portanto, carrega os benefícios da bandeira Mastercard Gold. Você pode controlar o cartão pelo aplicativo Way, também através dos benefícios da Mastercard. Nesse cartão você tem a garantia estendida original, tá? Compra protegida, proteção de preço, Mastercard Global Service, Mastercard surpreenda, comprar um, ganha outro e outros benefícios mais do cartão Mastercard, tá bom? Bem, pelo aplicativo Way você pode fazer a solicitação de limites, bloquear o cartão, solicitar cartão adicional e por aí vai. Nesse cartão você pode também fazer o pagamento de contas de consumo e ter até quarenta dias para pagar a sua conta, parcelar as faturas em até trinta e seis vezes. 27 mil pontos você pode trocar por 100% anuidade do cartão, você pode trocar 2.600 pontos para cada anuidade. Então, ele possui a função débito e crédito, quem for correntista, logicamente. Então, estes são alguns dos benefícios do cartão Mastercard Gold OAB SP. Então, se você se interessou no site, você pode pedir e também nas agências do Santander. A hora do abraço, hora dos abraços, né? O abraço de hoje vai para a galera do Maranhão. Um grande abraço a todos vocês, meus amigos. O pessoal aí do Espírito Santo, um grande abraço a todos vocês também. A galera do Mato Grosso do Sul, um grande abraço para todos do Mato Grosso do Sul. E a galera do Mato Grosso também, para não ter briga, né? Um grande abraço para vocês também. E o pessoal do Estado de São Paulo, sempre ligados no nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Fiquem com Deus.